A secção regional do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, estrutura situada na rua Dom Lopo Dias de Sousa, perto da divisão policial de Tomar, já tem patente mais uma edição da exposição Sindicartes, onde é possível ver trabalhos de trabalhadores e respectivos familiares que fazem parte da sublinhada secção. Desde pinturas, passando por outras formas de expressão artística, a exposição volta assim a dar a palavra a quem faz parte do seu dia-a-dia, numa ação pela qual Carlos Nogueira, secretário-coordenador, diz sentir um imenso orgulho. O orgulho de vos ter aqui à minha frente, de ver aqui também este naipe de colegas, e privilegiado pela presença do João Pedro Moreira, nosso colega da direcção do Sindicato de Lisboa, que fará a ligação neste mandato, a ligação a Tomar. Nós não nos conhecíamos, conhecemos-nos hoje, e pronto, estamos aqui para vos satisfazer tudo o que quiseres na nossa área de trabalho. Mas nós não estamos aqui, para falar do nosso trabalho, só do nosso trabalho, estamos aqui para inaugurar mais uma exposição de artes plásticas dos nossos colegas, dos familiares dos nossos colegas, comemorando 24 anos da existência desta casa, que, portanto, vai prestando os serviços necessários e suficientes à nossa comunidade de bancários e familiares. Estão aqui trabalhos que já muita gente conhece, em termos de autores, os próprios trabalhos, só um é que está aqui a repetir, mas eu não vou dizer qual é. Seja como for, é com imenso prazer que nós estamos hoje a inaugurar esta exposição, agradecendo a vossa presença e também os trabalhos que aqui estão expostos da autoria da maioria de vós. João Pedro Moreira, da Direção Nacional do Sindicato, disse que esta exposição mostra o verdadeiro trabalho de um sindicalista, que vai muito para além da proteção jurídica. É o verdadeiro trabalho de um sindicalista. Não podemos pensar na questão de... Quando, por norma, nas empresas de onde eu venho, se fala da questão do sindicato, toda a gente pensa na questão dos problemas, do litígio com a entidade patronal e a proteção jurídica. Eu acho que é muito mais além disso. A proteção jurídica é precisamente aquilo que a gente tenta nunca precisar. mas isto é a prova viva que as secções regionais são muito importantes. Por vezes, até como agora estava a comentar, fazem um trabalho muito mais próximo do sócio do que os secretariais de empresa, porque os secretariais de empresa acabam por ser mais uma ponte, uma ligação, entre um serviço ou entre um queixoso e a direção. Aqui, não aqui, vive-se do princípio ao fim e acompanha-se a pessoa para além da vida profissional, da vida do dia-a-dia e nos momentos dourados existem estas iniciativas e isto sim é que dá cor e que dá vida aos sindicatos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL